A quarta edição do ônibus Brincalhão aqui no Parque Esportivo dos Trabalhadores é mais uma opção de lazer para os faulistanos. Com ônibus Brincalhão, os pais encontram a oportunidade de brincar com seus filhos e ao mesmo tempo recordar a sua infância. Essa é uma atividade do Programa Ludicidade da Secretaria que visa na sua itinerância a levar as brincadeiras pelos vários cantos da cidade. E sempre essa brincadeira é muito bem-vinda aqui com a população. Nossa expectativa é oferecer para esse público uma atividade diversificada por meio do brincar, com atividades lúdicas. É um parque que tem um bom público e com certeza boa parte deles passa aqui principalmente os pais, as crianças, as pessoas e mesmo adultos que queiram relembrar brincadeiras de infância. Esse é um dos grandes objetivos do Programa Ludicidade é poder fazer integração intergeracional. Então, é o adolescente que vem e acha algumas brincadeiras aqui, algumas atividades. É o pai que brinca com o seu filho, com sua filha, a mãe, a família que brinca junto. A possibilidade nossa é poder proporcionar para a população atividades diversas que congregue, que incentive a convivência das pessoas. É um dia gratificante, porque a gente não esperava encontrar aqui. Então, a gente chegou aqui de manhã, está aqui até agora, está estendendo o dia e ele não está afim de ir embora. A gente vem todo final de semana aqui, todo sábado, domingo e a gente está aqui. Ah, eu gostei muito. Eu estava passando aqui, eu falei para minha mãe que eu queria voltar a ser criança. E aí eu vi eles brincando com a perna de pau e eu resolvi brincar também. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que devia ter sempre. Muito legal. E aprendeu? Mais ou menos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL